A votação de prioridades acontece até quarta-feira no Estado. Quem fala sobre o assunto é o diretor do Departamento de Participação Cidadã, Davi Schmidt. Bom, diretor, o que é esta iniciativa? Qual é o objetivo dela? Bom dia. Bom dia, pois a cidadania gaúcha vai três dias às urnas. Começou ontem, continua hoje e ainda amanhã, 2, 13 e 4 de junho. Essa é uma iniciativa já muito experimentada nesse Estado, pois há mais de duas, aproximadamente duas décadas, que se faz um processo de discussão do orçamento do Estado. Isso tem como inspiração o orçamento participativo, a consulta popular e que hoje nós chamamos de participação popular e cidadã. Mas esses três dias, segunda, terça e quarta, eles ainda são mais importantes porque eles são o resultado de três meses de preparação. Foram feitas 497 assembleias municipais e algumas muito significativas. Só para dar dois exemplos, na cidade de Nova Palma, uma cidade de 3 mil habitantes, se reuniram mil pessoas para discutir o orçamento local e regional nesta pequena cidade, agora na Assembleia Municipal. Mas também em Itacoara se reuniram 700 pessoas para discutir. Então, por isso que essa cédula, que agora está à disposição de todos os gaúchos, de todos os eleitores gaúchos, já ontem, hoje e amanhã, ela é resultado dessa discussão qualificada e por isso que o cidadão gaúcho, quando ele verificar a cédula, ele verá que lá tem demandas, prioridades estratégicas muito bem estudadas. Por isso convidamos a todos os eleitores, todos os cidadãos gaúchos, a se integrar nessa atividade cidadã. E este ano nós temos uma novidade para quem participa dessa votação, né? Que novidade é essa? Pois há o esforço do governo de sempre aproximar mais o cidadão do governo, o governo do cidadão. Por isso estamos convidando a todos os gaúchos a se cadastrarem no login cidadão. Desta forma vai facilitar a sua votação, mas também ele tem acesso a muitas outras informações do governo, como informações sobre a transparência, como informações sobre diversos outros projetos que o governo tem e sempre no sentido de aproximar mais o cidadão do governo. Então, votando no login cidadão, se cadastrando no login cidadão, já na sequência ele pode votar nesse processo de votação de prioridades e continuar ligado ao governo do Estado quando for do seu interesse. Certo. Cerca de quantas pessoas já votaram? Já temos, até ontem, contabilizados mais de 50 mil votos via internet. Então, e esperamos que haja uma grande participação hoje e amanhã, além pela internet, ainda poderá ser de modo presencial com urnas em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Até que horas vai a votação amanhã? Amanhã, pela via internet, até a meia-noite da quarta-feira e de modo presencial até as nove da noite em todos os municípios do Estado. E até a meia-noite da queira